Em menos de 10, 15 minutos, alunos com apenas 300 reais, fazendo 1.500 reais, numa técnica que eu desenvolvi. Então, isso é muito gratificante. Você aprende o que o cara tá fazendo, é diferente. Bicho, eu já estou diferente. Sou de Joinville, Santa Catarina. Pará. Espírito Santo. Sou de Paulinho. E de Uberlândia, Minas Gerais. Ele é muito gente boa no YouTube, e pessoalmente, 10 vezes melhor. Ele não deixa você com dúvida. Tudo ele te responde, top, top, top. E é difícil de encontrar em curso por aí. Eu esperava algo, só que o que tá entregando tá sendo muito maior daquilo que eu vim buscar. Não tem como não abraçar o cara, não tem como. Já mudou o jogo pra mim, entendeu? Mano, agora a mente abriu, é top demais. Eu acho que eu gostei só que você no seu medo e nem meu legitimately. A gente quer caza com o seu amigo. Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não. Eu clusteri, eu não sei se não, 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 eu não sei se não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.